O Comando Conjunto Leste continua com as ações de mitigação do novo coronavírus. Desde o começo de 2021, foram realizadas no Rio de Janeiro ações de desinfecção nos portos do Rio e de Itaguaí. No Hospital Central do Exército, nas aeronaves da Força Aérea Brasileira, utilizadas no transporte de pacientes com Covid-19 de Manaus para o Rio de Janeiro. E na Advocacia Geral da União. Contamos, nesse último mês, com o apoio do Comando Conjunto Leste, na realização da desinfecção da nossa unidade, porque temos uma equipe que trabalha presencialmente e temos uma equipe trabalhando em sistema remoto. E essa equipe que trabalha presencialmente, ela é essencial para que todo o trabalho da consultoria seja desenvolvido. O apoio do Comando Conjunto Leste permitiu, através da desinfecção, que essa equipe continue trabalhando presencialmente com segurança e que a consultoria possa desenvolver a sua função da melhor forma possível, com bastante eficiência e com segurança sanitária. Em Belo Horizonte, a desinfecção foi realizada na Farmácia de Minas, local que atende cerca de 2.500 pessoas diariamente. E respiradores, monitores e outros equipamentos médicos foram enviados para a 12ª Região Militar, em Manaus. Legenda Adriana Zanotto